Programa nos bastidores, oferecimento Rede Pizza Preassada, a maior rede de pizza preassadas do Brasil. São mais de 70 sabores pelo mesmo preço. Pizzas grandes a partir de R$ 17,99, montadas na hora e com mais de meio quilo de recheio. Na compra de duas pizzas ou mais, você leva pra casa uma espátula de brinde. E você ainda pode fazer o seu pedido através do Disque Pizza, pelos telefones 3551-6396 ou 3552-8188. Rede Pizza Preassada, a ideia mais gostosa da cidade. Disque Pizza Preassada Para muitas pessoas, comprar roupas e sapatos é mera diversão. Mas acreditem, para muitas é uma grande dificuldade. A compra, por exemplo, de uma simples calça jeans pode se transformar em um tormento. Por isso, existem eles, os consultores de estilo. E é com um deles que o programa Nos Bastidores hoje vai conversar. Olá, Sarita. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, Thiago. O Thiago que já faz parte do programa Nos Bastidores. Ele é o meu consultor de estilo. E eu o convidei por um fato que aconteceu comigo, né, Thiago? Sim. Fui comprar uma calça jeans e me foi apresentado o modelo flare. E eu tinha muita resistência para isso, muita resistência mesmo, porque eu achava que para mim essa calça não ficava bem. E o Thiago me convenceu e eu acabei levando o modelo que eu estou acostumada a usar mais a calça flare. Fala para a gente um pouquinho, Thiago, disso, desse fato que aconteceu. O que acontece, Sarita, é que a maioria das pessoas, elas não conhecem o corpo, o biotipo e como elas têm que... E o que fica melhor, entendeu? Na realidade, a gente não tem o que é certo, o que é errado de usar, mas nós temos que saber o que realmente valoriza o nosso biotipo de corpo. No caso, você tinha um pouco de resistência, porque estava acostumado a usar um único modelo de calça jeans e não sabia da possibilidade de usar um outro modelo. No caso, te indiquei o modelo flare, entendeu? Tipo, porque ele alonga a silhueta, ele dá a sensação que você é mais alto e além de deixar mais elegante, deixar com uma aparência mais formal, com aquele aspecto de jeans só, entendeu? Ele dá para você ir em uma ocasião até um pouco mais formal, porque ele pede essa casualidade do jeans só, entendeu? E essa calça flare, a contraindicação é com sapatos baixos, que você me disse? Eu, particularmente, você pode usá-la com sapato mais baixo, entendeu? Mas o ideal é que ela cubra todo o pé, entendeu? Ela apareça sutilmente o pé. Eu não gosto do sapato baixo. Eu acho que não fica legal, porque ela começa a arrastar no chão e ela tem que ficar rente ao chão, entendeu? Rente à altura do sapato, para que ela fique elegante, para que ela não fique amassando na barra, para que tenha o comprimento ideal. Eu convidei o Tiago Castro para comentar três looks que estão disponíveis na loja Sara Abrão. Ele vai falar um pouquinho de cada um e dizer para quem é indicado, para quem não é muito indicado. Aguardem e confiram. Aguardem e confiram. Tiago, esse primeiro look é o chamado cropped É o cropped, cropped, entendeu? Ele já vem aparecendo em várias temporadas E nem todas as pessoas têm a facilidade de usá-lo E é simples, você só não pode usar ele com uma calça muito baixa Porque não é a barriga que tem que aparecer É entre o seio e o umbigo, que é a parte onde tem que ficar mostrando Onde tem que marcar, entendeu? E não o umbigo O umbigo não aparece Não aparece porque o umbigo fica vulgar, entendeu? Então é só apenas três dedos da parte entre o umbigo e abaixo da linha do seio Que deve aparecer E ele é simples de ser usado Ele fica elegante, com uma calça mais alta, com uma saia alta Não tem segredo Basta só lembrar dessa dica Abaixo da linha do seio e acima do umbigo O umbigo pode ser algum, ele tem que aparecer E por ser um look mais sensual Porque ele deixa uma parte da pele à mostra É legal também não ser colocado uma saia curta A saia, se colocar a saia com uma saia muito curta Ele vai dar aquele ar de vulgaridade E não é essa a intenção É sempre bom colocar Se for colocar com uma saia, com uma saia até a linha do joelho Para que dê a sensualidade da transparência E que fique legal também, tipo, com a sensualidade da barriga amostra E o comprimento também, para que não fique vulgar E que dê para ser usado também em qualquer situação O cropped é contraindicado para algum tipo de corpo? Olha, como ele é uma peça mais sensual Seria indicado para as pessoas que não se sintam confortáveis com o corpo Porque a partir do momento que você está mostrando Você está exibindo o seu corpo Você tem que se sentir confortável com ele Se você acha que está um pouco acima do peso Eu acho que não seria indicado Eu acho que não seria legal estar usando uma peça com essa modelagem É, o legal também de comentar É que eu também tinha resistência com o cropped E eu experimentei Foi na hora que eu experimentei Que eu verifiquei que ficou legal Que eu usaria, que eu me senti bem E nós fizemos a combinação do top Combinando com a estampa da calça Que a gente pode usar Podemos chamá-la de calça ladinho Mas também podemos chamá-la de calça com aparência de pijama Todas combinando na mesma estampa Só porque hoje nós podemos usar o combinadinho Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo Lembrando que esse look está disponível na Sara Abrão Tiago, o segundo look que a gente vai falar É da calça estampada meio pantalona Ela é uma calça pantalona com uma estampa étnica Que ela também apareceu Aparecendo em outras temporadas E a cada temporada que vem passando Ela vai aparecendo com mais frequência Aí selecionamos uma das cores encontradas na calça Para combinar com o look todo Que é a blusa Com uma blusa azul Com o top azul no caso E um cinto também dourado Para levantar o look E uma sandália de salto Poderia ser usada alguma outra cor de camiseta? De regata? A Alice pode variar entre várias Diversas tonalidades Porque ela tem o laranja Ela tem o azul bic Ela tem o amarelo Ela tem o branco Ela tem o preto Qualquer uma delas vai ficar legal ali Entendeu? Nossa, eu selecionei o azul bic Porque eu acho que eu estou em meio um pouco Com romance com a cor E o que tem que prestar atenção É que tem que ser uma cor única Sim Você pode fazer um mix de estampa Sim Só que para fazer um mix de estampa Você já tem que entender um pouco Do que pode ser coordenado Ordenado ou não No caso eu estou usando uma camisa xadrez E uma calça aqui Entendeu? Eu consegui fazer um mix de estampa Então se a pessoa não tem muito domínio Sobre Eu opte pelo minimalismo A calça estampada A blusa lisa A blusa estampada A calça lisa Para não ter briga O terceiro look Que a gente vai comentar agora É o chamado candy color É, nós damos esse nome para cor Mas nós usamos uma regatinha Com aplicação em renda A renda também Tipo, é uma peça chave Aparecendo tanto para looks Para dia Quanto para noite E nós também usamos um short Com uma estampa Bem brasileira Com uma estampa bem tropical Que é o que vai aparecer Muito agora no verão E que pode apostar sem erros Outra aposta também É o short saia Que na verdade Ela é uma saia short Exato É uma aposta Que você pode apostar Tanto em diversos materiais Seja em tecidos mais fluidos Mais leves Quanto em tecidos mais pesados Um pouco mais elaborados É, e ficou a renda Na parte de cima E aquela saia O short saia Mais leve Na parte de baixo Exato Todo o look Toda a composição do look Mesmo o short Vendo com aquela estampa Mais tropical Mas era um short saia Mais com a modelagem Mais ampla Pela questão Para dar volume No quadril E a blusinha também Um pouco por dentro Para ficar mais Para ficar mais estruturado Um pouco E a sapatilha Ela termina Você acha que ela Finaliza o look? Sim Esse look Você pode usar ele De várias maneiras No caso Para o dia Você coloca ele Com uma sapatilha Com um sapato mais baixo Ou com uma sandália Vai de acordo com o gosto Também Se você optá-lo Para usar ele Durante a noite Coloca ele Com uma sandália Um pouco mais pesada Com um sapato mais pesado Que ele cabe Em qualquer situação também O primeiro look O cropped Você indica Para usar Em que situação? Onde que a pessoa Pode colocar Para ir? Olha O cropped Por ser uma peça Mais vanguarda Uma peça mais fashion Eu indicaria Assim Ainda mais na estampa Nesse modelo Que nós escolhemos Para compor Aquele look Que é um animal print Eu indicaria Para a gente Usar ele Em uma ocasião Mais noite Festa Balada Numa situação Mais noite Porque se colocar Um cropped Naquela estampa Durante o dia Eu acho que ficaria Um pouco Ousado Ousado demais Você não se sentiria Confortável Entendeu? Mas também Há diversos modelos De cropped Que você pode sim Usar ele durante o dia Numa situação Menos formal O segundo look Ele seria para Algum coquetel Algum evento De negócios Exatamente Você pode usar ele Tanto para trabalho Quanto para lazer Mas ele também Fica muito elegante Para um coquetel De negócios Para uma reunião Para uma empresária Porque ela tem que Estar vestida adequadamente Mas ela não quer Estar usando Terninho preto Se ela for vestida Dessa maneira Ela vai estar bem vestida Para qualquer situação Noite e dia Noite e dia E o terceiro look Então Seria para Dar um passeio No shopping Uma ida ao cinema Exato Terceiro Um barzinho À tarde Com os amigos Um passeio No shopping Um cinema À noite E também Se você quiser Você pode usar Para uma balada Colocando com um sapato Mais pesado Exagerando nos acessórios Ele vai acabar Em qualquer situação Então eu posso ir De dia no cinema Com a sapatilha baixa Colocaria Na minha bolsa Um sapato alto Alguns acessórios E dali Eu já poderia Ir para uma balada Exatamente Você poderia sair Para a balada Direto Sem ter a preocupação De ir para casa Trocar de roupa Tiago Muito obrigado Por essas dicas Eu acho que agora Para essa nova estação Primavera Verão Ficou fácil Para as pessoas Entenderem Porque são peças Chaves Agora é só Mudar A cor Mudar A calça É mudar Você pode Às vezes Com três peças De roupas diferentes Tipo Uma calça Uma blusa E um short Você faz vários looks Entendeu Para situações diferentes É saber trocar No acessório Na bolsa No sapato Até mesmo Na maquiagem Que tudo Não é só uma roupa Todo tem um contexto É uma maquiagem bem feita Um cabelo bem arrumado Você faz várias coisas Repetindo a mesma roupa Você não precisa mais Ter aquela coisa Ah não vou usar aquela roupa Porque eu já usei Em tal situação É só saber Outro É Uma outra maneira de usar E quem não pode agora Investir em muita roupa Quais são as peças chaves Que você acha que Vai Ser tudo agora Na primavera Verão Olha A saia midi Que é abaixo do joelho Que ela fica Entre a canela Também É sabendo usá-la De maneira correta Fica lindo As rendas estão aí Tipo qualquer peça em renda As segatinhas em cetim Ou seda Tanto faz Entendeu Vai da limitação Do tecido Fica lindo E as cores O azul bique As estampas Tropicais Entendeu Isso tudo São peças São itens chaves Para as próximas compras Foi igual você fez comigo Então A minha última compra Com o Thiago Foi uma calça flare Uma calça skinny Dois jeans Dois jeans Jeans skinny Jeans flare Uma regata Com aplicação em renda E uma regata Em cetim Em cetim Eu posso variar agora Você pode usá-la De diversas maneiras E com outras peças Que você já tem Entendeu? Tiago Tiago Se alguém tiver Com alguma dificuldade E quiser tirar alguma dúvida Com você Te encontra como? Pelo meu facebook Que é o canal Que tem acesso mais rápido Se eu não responder Na hora que por conta Da faculdade Meu tempo Às vezes fica um pouco limitado Mas eu acabo respondendo Todo mundo Qual é seu facebook? É www.facebook.com Barra Tiago.castro Barra 10 Tiago.castro Tiago com H Isso E o Castro Com dois T's Tiago.castro. Barra 10 Barra 10 Vocês podem encontrar O Tiago Castro E tirar as suas dúvidas Também é uma consultoria online Isso O Tiago Lembrando que ele é estudante de moda Na faculdade federal Na UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná E ele conseguiu Eu consegui pegá-lo aqui Nos dias de férias Para ele poder dar Todas essas dicas para vocês Muito obrigada Tiago Pelas dicas Eu que agradeço pelo convite E pela oportunidade Sarita E lembrando que todas as peças Podem ser encontradas Na Sara Abrão Mais dúvidas Entre em contato com o Tiago E continue seguindo O programa Nos Bastidores www.geminas.tv E também no facebook Facebook Barra Nos Bastidores Muito obrigada a todos Até mais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto